Olá pessoal, beleza? Estou aqui de volta com mais um vídeo diferenciado para vocês com mais algumas novidades do The Eyes, novidades bastante animadoras, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante assim como eu gostei. Então, para quem não acompanha, né pessoal, o canal oficial do The Eyes lá no YouTube, vou deixar aqui na descrição também para vocês se inscreverem lá, que é muito importante, né, também o Discord oficial do The Eyes, também o Discord de notícias do The Eyes, né pessoal, onde fez toda a tradução, que faz um trabalho bastante incrível para a gente. Então, para a gente começar, ontem foi lançada uma espécie de um pequeno trailer, né pessoal? Bem pequeno, assim, não foi tão grande assim, que foi mostrado como que vai funcionar, né pessoal? O novo roadmap, vamos dizer assim, né? Eu achei bem legal isso. É que a partir de agora, todos os dinossauros serão trabalhados paralelamente ao restante do jogo, né pessoal? Então, isso vai deixar muito mais dinâmico, muito mais rápido o lançamento dos dinossauros. Isso significa que à medida que forem ficando prontos os dinossauros e tudo mais, as atualizações, né? As correções também, eles serão lançados, né pessoal? Então, vai deixar muito mais dinâmico, vai lançar muito mais rápido os dinossauros nas atualizações, os updates, né? As correções de bugs também, como eu acabei de falar. Então, eu tô bastante empolgado, né pessoal? Tomara que aconteça isso mesmo, né? Que eles continuem nessa evolução. E é claro, trazendo atualizações mais rápido, né pessoal? Que é a principal cobrança da comunidade do The Eyes. Então, eu achei bem interessante. E também tem algumas informações bem legais aí, pessoal, que eu vou comentar com vocês sobre updates. E é claro, alguns dinossauros que estão aparecendo ali no canto da tela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, pessoal, o novo roadmap, ele vai funcionar assim, né? Ele dará uma nova visão geral e mais clara dos movimentos atuais do jogo, né? Dando uma atualização mais rápida, né? Bem mais interessante que eu achei, né pessoal? Esse novo sistema, eu acho que vai funcionar muito bem. Eu também quero saber a opinião de vocês. Depois de falar, né pessoal, sobre os estágios que foram mostrados no vídeo, eu achei bem interessante. Começando com o estágio 1, que são updates, no caso, né? Vai ser o Server White Leads, né? O lançamento do mapa Gateway, muito bom saber disso. Os santuários, né? Visão noturno e veneno finalizados, né pessoal? Visão noturno principalmente, né? Muito interessante. Sistema de clima que está ficando muito bom, né? Muito mais realista. O estágio 2, né pessoal? Update 2. O aprimoramento no kit do Deinosuchus, muito bom também. Sistema de Apex, quero saber mais sobre isso, né? Aprimoramento do kit do Stegossauro, né? Material locacionado de efeito no dinossauro, muito bom também. Nesse sistema de migração, eu tenho certeza que vai ser bem interessante, né pessoal? O sistema de migração, vai dar para fazer várias aventuras aí, né? Muito bom mesmo. Eu achei bem interessante, né pessoal? Esses dois estágios, né? Principalmente o sistema de clima, que eu estou bastante ansioso de como vai funcionar, né? A questão do lançamento do mapa Gateway, que eu já trouxe várias informações para vocês. Vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo mais sobre o mapa, né? O mapa está muito bom, né pessoal? Para quem ainda não viu, confere o vídeo lá, vou deixar na descrição. Os santuários também, bem legal essa questão, né pessoal? O sistema de Apex, estou bastante interessado nesse sistema, né? E é claro, o aprimoramento do Stegossauro e do Dinosucs, que são um dos primeiros dinossauros que chegaram no Wave Lima, né? Então, é muito bom que eles vão dar um pouco mais de atenção para eles, né pessoal? Dar uma pequena atualizada. Não que eles não sejam já atualizados, mas é claro que vai dar aquela implementada neles, deixar um pouco mais competitivo, né pessoal? Com os dinossauros que vão chegar aí. Mas eu achei bem interessante, né pessoal? Foi um teaser bem legal, mostrou várias informações que estavam faltando, né? Para a comunidade dando aquele esclarecimento. Então, eu gostei pessoal. Comenta aqui embaixo se vocês curtiram também. Então pessoal, para a gente falar também sobre os dinossauros que estão a caminho, né? Que é a parte que mais interessa a vocês com a minha opinião, né? Eu tenho certeza, mas vamos lá, né pessoal? Começando pelo Dilophosphoro, que eu já venho falando para vocês. Aquela trinca, né? Que é o Dilophosphoro, o Herasauro, o Diabo Ceratops. Eu já trouxe várias informações, né? Vários teasers para você também, os desenvolvedores trabalhando nele. E também o T-Rex, né pessoal? Que começou a ser trabalhado, muito bom. Já trouxe para vocês algumas informações sobre ele também, né? O Triceratops também é a mesma coisa, né? Várias informações, os desenvolvedores já estão trabalhando nele. Mas são três dinossauros, né pessoal? Que valem bastante a nossa atenção, que é o Oviraptor, né? O Maiasauro e o Kentrossaurus, né pessoal? São dinossauros que a gente não tinha muitas informações sobre ele, né? Os desenvolvedores não tinham falado nada sobre eles, para falar a verdade, né? Então eles também vão começar a ser trabalhados. É claro que na minha opinião, né pessoal? Os três dinossauros que vão chegar primeiro, né? O Dilophosphoro, o Herreira e o Diabo Ceratops, né? Como já vem sendo dito pelos desenvolvedores, né? Aí muito possivelmente, né pessoal? Quem sabe o Diranossauro Rex e o Terceratops também não chegam junto com eles, né? Tomara, né pessoal? Que venha, imagina um update com cinco dinossauros juntos, né? Então seria bem interessante. Mas sempre lembrando, pessoal, o que foi dito nesse próprio roadmap, né? À medida que os dinossauros foram ficando prontos, eles vão chegando. Então vai ser um pouco mais dinâmico, mais rápido. É o que eu espero, né pessoal? Tomara, né? Com toda certeza que a comunidade espera também, né? Mas eu achei bem interessante, pessoal. Principalmente a questão do Oviraptor, né? Do Maiasauro também. Estou bastante curioso para o seu novo remodelo, né? O Kentrossaurus também, que vai ser um dinossauro novo, né? Ele ainda não tinha no Lex. O Oviraptor também, a mesma questão. Então eu achei bem interessante, né pessoal? A adição desses novos dinossauros aí vai ser bem legal jogar com eles. Com toda certeza vão implementar ainda mais o OTAs e Vrima, né pessoal? Ainda mais com o novo dinossauros, né? Mas é isso aí, né pessoal? Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado e divertido desse novo sistema de roadmap que foi anunciado pelo OTAs. Sempre lembrando, né pessoal? Vou deixar aqui na descrição o Discord oficial do OTAs e também o canal para vocês acompanharem todas as informações quando saem direto, né? Então é bastante importante. Mas é isso aí, né pessoal? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Vai ser muito importante. Quero saber a opinião de vocês. E sempre lembrando, né? Esse final de semana vai correr o sorteio de um OTAs. Então se inscreve lá. Comente lá no vídeo, pessoal. Vou deixar aqui na descrição mais uma vez para vocês comentarem lá que quem está comentando estará concorrendo. Então muito obrigado por assistir e... Falou!